Em 26 de junho, o governador Rafael Fonteles sancionou uma lei instituindo o Estatuto da Pessoa com Obesidade no Piauí que prevê combate ao bullying, inclusão, assistência social e inserção no mercado de trabalho. Essa lei é um marco para garantir direitos essenciais às pessoas com obesidade no nosso estado. O Estatuto trata não só do incentivo ao tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico, mas ele fala também dos direitos que são negados. O direito, por exemplo, de uma pessoa com obesidade poder chegar em uma unidade de saúde e ela ter uma cadeira de roda adequada para receber. Uma pessoa com obesidade chegar, por exemplo, em uma unidade de saúde para aferir a sua pressão e ela ter, de fato, um tensiômetro que abarca o seu braço. É ter um material intravenoso que atinge a profundidade do braço da pessoa com obesidade. É o direito, por exemplo, da pessoa com obesidade poder chegar num restaurante, num teatro, num cinema e ela ter assentos adequados. É o direito, por exemplo, de uma pessoa com obesidade entrar dentro de um transporte coletivo e ela poder entrar pela porta contrária da catraca para ela não passar pelo constrangimento de não poder passar numa catraca. Então, assim, o estatuto fala de várias coisas. Nós criamos duas redes, a rede de proteção e a rede de combate à violação de direito, ou seja, a rede de garantia de direito. Fizemos uma cartilha e hoje estamos aqui para discutir e queremos levar essa legislação a todas as pessoas. A lei foi apresentada no quarto evento em alusão ao Dia Estadual de Combate à Obesidade no Piauí, onde diversos profissionais da saúde se reuniram para dividir experiências sobre a obesidade, que é um problema de saúde pública mundial. Não é só uma questão de alimentação ou atividade física, é uma questão realmente de autocuidado. E o autocuidado vem desde a nossa higienização, né? Escovar o dente e assim sucessivamente. Então, é um aprender a cuidar, né? Eu sei que diante desses anos que a gente já vive, foi muito banalizado a ideia da obesidade e aquilo. Hoje a gente trata de uma forma com mais respeito, né? Com esse indicativo da doença. Mas o que a gente realmente preza é de que isso não chegue a dados alarmantes, a índices alarmantes. Então, o quão mais cedo você perceber na sua família, com membros da família, pessoas já aumentando de peso de uma forma repentina, isso e aquilo, já é para rever. Porque o corpo acaba sendo um sintoma do que está acontecendo. Então, desde sempre, desde já, a gente já começa aos movimentos resolutivos. Em alguns casos de obesidade, a cirurgia bariátrica é indicada. A obesidade é uma doença crônica, ela tem vários níveis, né? Então, quando você tem uma obesidade chamada grau intermediário, que é aquela que o IMC é maior ou igual a 35, e se há doenças metabólicas associadas, como hipertensão, diabetes, desepidemia, apneia do sono, problemas osteoarticulares, gordura no fígado, nesses casos, há indicação. E casos ainda mais severos, aqueles chamados obesidade mórbida, que o índice de massa corpórea já é maior ou igual a 40, aí não precisaria de nenhuma outra doença sistêmica. O próprio índice de massa corpórea por si próprio já seria a indicação. Existem formas de melhorar de maneira eficiente a qualidade de vida de uma pessoa que tem obesidade. São pessoas que são sofridas, elas já vêm de um sofrimento interno aqui, tem também o estigma da sociedade, que diz que ela é preguiçosa, que ela não faz porque ela não quer, não. A gente não pode tornar isso generalizado, tá? Mas assim, acolhendo, né? Eu digo, o que é que você pedir ajuda? Eu posso te ajudar como? Como é que você quer que eu te ajude? Oferecer alimentos mais normais, mais saudáveis, tirar os processados de fato, incluir sempre na mesa um tipo de salada, isso e aquilo, incluir principalmente para as crianças atividade física, que é um ótimo regulador, tanto emocional como físico em volta. Então é a partir daí, a partir desse autocuidado que a gente vai indo. Medidas que compõem a Lei do Estatuto, que assegura a atenção integral às pessoas obesas, através do SUS, com requisitos específicos para hospitais públicos e privados. Além disso, promove ações educativas de nutrição e segurança alimentar nas escolas públicas. Estabelece padrões inclusivos em espaços públicos e privados. O descumprimento gera advertência e após 45 dias, multas são aplicadas. Existem determinados segmentos que eu não posso legislar enquanto Estado. Então, por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas têm que fazer um acompanhamento nutricional e uma suplementação alimentar através de vitaminas. Muitas vezes as pessoas que fazem essa cirurgia pelo SUS, as pessoas que estão no cardíaco, elas não têm acesso a essa medicação, porque são medicas caras. Então é necessário que o Sistema Único de Saúde, ele oferte essa medicação para as pessoas que não têm condição de comprar. Por exemplo, a questão dos transportes aéreos. As pessoas, quando elas têm obesidade grave, que ocupam dois assentos, elas pagam duas passagens. Então, existem vários aspectos em que o Estado não pode legislar. Essa discussão vai ser levada para o Congresso Nacional, porque nós não temos também, a nível nacional, uma legislação de proteção e de garantia de direito à pessoa com obesidade. Inclusive, gordofobia não é crime no Brasil.